Bom dia, acordei agora São... 20 pra uma 20 pras duas 15 tá aqui, ó Hoje bateu recorde no... No Youtube de entrar vídeo Entrou vídeo em 3 horas, cara Um vídeo mesmo, 2 gigas O último que vocês assistiram aí O último que vocês assistiram aí Isso aí que meu pé deve tá p*** O que eu tô dando tarde Bom dia Bom dia Tudo bem? Boa tarde, filho Boa tarde, falei que ele tava p*** que eu tô acordando tarde Tava me esperando pra sair É? Tô te esperando desde as 9 da manhã É Eu vou almoçar aqui, vou colocar a câmera Vou carregar um pouquinho 13 horas e 40 minutos Vou almoçar agora Já viu? Vou mostrar pra vocês, ó Cenoura e chuchu Alface, tomate e cebolinha picada E frango... Peito de frango filé Grelhado Bem grelhado, bem seco Então depois eu volto, olha lá São 2h25 A gente tá assistindo o último vídeo aqui Eu e meu pai e meu irmão e minha mãe E a pituca e o King e o Tobias Fomos trocados, eu e a pessoal Que linda filha Olha lá Olha lá Eu não quis sair comigo, minha querida Chegou Viu? Tá vendo? Como é que é a situação? Meu pai não aparece mais nos vídeos, tá? Já pegou? Já bota lá Ah filha, nós vamos ajudar você Tem que pegar a câmera Vai pegar e colocar lá no quarto, né? Calma filha, 6,7 Só pra provar que... Só pra provar que meu pai não quer mais sair com a gente Só... Vou jantar agora Salada de alface, tomate e cebolinha picadinha Uma colherzinha de arroz e frango grelhado É... Hoje eu não fiz nada Meu pai não me chamou pra sair hoje Tô te esperando desde as 10 horas da manhã Mentira Você tá 2, 2 e meia Mentira, tá nada E o museu, você e a Marcela Aí lá Tá, é uma pena Mas você... Não foi academia hoje? Não, não foi academia Tá na malandragem Ah, tô na malandragem não Tô ficando de saco cheio de academia Só foi 3 vezes até agora e a gente tá de saco cheio É, eu também tô arrumando um monte de coisa aqui em casa Depois eu mostro pra vocês Troço que nego estraga e eu tenho que arrumar, entendeu? Então depois eu volto, valeu Olha a zona que tá no meu quarto E aí meu pai deu defeito, eu tô arrumando Vou mexer nele aqui Vou terminar aqui de arrumar aqui Partiu parado pra jantar, vou voltar Pessoal, acaba que você vai conseguir E você não voltar pro salão Valeu Bom dia Acordei agora É 1.15... Não Meio dia e 44 Será que tá errado? É Meio dia e 44 O relógio tá errado O celular tá marcando 1.45 Tá errado Aqui Aqui Aí dia 45 É... Acordei agora Ontem não gravei mais que eu fiquei até tarde mexendo naquele computador Porque eu desmontei nas 5 vezes Montei Primeiro Aí... E o que aconteceu primeiro com aquele computador? Porque o computador do meu pai, ele caiu no chão Aí trincou a tela e a placa mãe Aí primeiro eu despluguei tudo E testei a placa Tá quando é feito Aí beleza Peguei um outro computador que eu tinha, um outro notebook que eu tinha antigo aqui Desmontei e adaptei a placa nele E liguei a... Quando eu liguei a tela tava tudo quebrado também Então eu tive que desmontar tudo Remontar depois de novo e deixar sem a tela Que eu comprei uma tela no Mercado Livre Tô esperando chegar Pra poder fazer a montagem Ele tá até ali no cantinho já tudo montadinho direitinho Só falta a tela Então é isso aí Depois eu vou levantar Eu não filmei mais nada ontem Primeiro dia de trabalho Vocês viram que já o esquema dos vídeos mudou aí né Agora eu tô gravando 5 dias e postando Acho que ficou melhor Então é isso aí, depois eu volto Não sei o que eu vou fazer hoje ainda Vou almoçar daqui a pouco Tô esperando meu celular chegar Eu comprei um iPhone 6 Tô esperando chegar Vou almoçar agora Hoje tá diferente a comida aqui É... É... Eu vou comer 2 colheres de purê de batata Isso aqui é bife de fígado né? E 2 bifes de fígado com tomate e cebola Meu pai consultou O bife de fígado tem 116 calorias cada um É... O bife de fígado tem 116 calorias cada um E o purê Meu pai consultou cada colher tem então de 20, 30 calorias É 30 calorias cada colher Cada colher, é Minha mãe fez com margarina light Tá, colher de sopa Minha mãe fez com margarina light Então é isso aí, é isso que eu vou almoçar Não tem arroz, não tem feijão, não tem nada hoje A gente tá aqui reunido assistindo a Ana Maria Brog no YouTube Meu pai tá ali aguando nas coisas Caraca mais Tu gosta de chocolate? Não é louco não meu pai O Brog tá fazendo... Fazendo... Como é que é o nome disso aí cara? Alfajor Meu pai adora lá Vou vender na loxanete quem quiser É... Fazendo propaganda Marketing Depois eu volto, valeu Subindo pra trabalhar agora São 10x6 Subir que... Senão eu vou ficar atrasado O carro tá fazendo barulho de um pouquinho estranho Sei lá Ah... Primeiro dia de trabalho Semana começou Cheguei agora aqui Juntos no chanete Tá fazendo frio aqui cara Da dia que passa O frio aumenta mais Então é isso aí Depois eu volto Se der pra filmar alguma coisa lá Vocês já sabem como é que é difícil né No início até dá pra filmar alguma coisinha Mas depois começa a dar movimento É difícil Então é isso aí galera Um abraço, valeu Depois eu volto Fui Mostrar pra vocês o incentivo que eu tenho aqui ó Segundo, terceiro, quarto lanche da noite Mentira Mentira Não é o quarto? Não, o de hoje não é o quarto? Quarto Quarto lanche da noite lá Ok, a gente contou quatro Fora o que ela comeu escondido Fora os bobôs que ela tá escondendo na geladeira Fora o bobô que ela tá escondendo na geladeira Cê malandra Mentira Vai todo geral no YouTube vai ver agora Tô me fechando aqui já Amanhã tem uma luta muito boa cara Cris Weidman contra Belfort Tô torcendo muito pro Belfort Ó Vamos ver se vai dar pra gente essa vez Eu acho Belfort muito raçudo ó Tô até passando ó lá Propaganda da televisão da luta lá amanhã UFC Na Globo Só que a Globo sempre passa com uma hora de atraso né E aí rapaz Tá aparecendo de tudo hein Cara tem muita pena desses cachorrinhos cara Acho que peraí Marcela Queiroz Acho que tinha um negócio de comida pra eles aí não Esse aí não Esse aí apareceu hoje aí Então dá pra ele pô Coitado do bichinho Cadê ele? Não, cadê Tião? Tião Francisco sumiu, José sumiu A gente costuma separar resto Às vezes de De alguns hamburgues freguês costuma deixar Alguma coisa assim Pizza Pra dar pros cachorrinhos aqui Sempre que a gente lembra a gente separa Eu vou mentir pra vocês não Algumas vezes a gente esquece Mas sempre que a gente lembra A gente dá alguma coisinha Hoje sobrou pouco É... E como eu tava falando cara Eu sinto muito a pena deles Esses bichinhos De rua cara Ninguém dá atenção Bichinho pô Cheio de carinho Tá aqui ainda Então é isso aí galera Esse é o nosso país né Bom dia Sábado Quinze pras duas Ninguém tá aqui Dormimos pra cacete Vou levantar aqui Vou levantar que eu vou almoçar Vou ver se A partir de Desse vídeo Eu começo a postar no final Umas fotos Do meu progresso Todo o final do vídeo De eu tirar uma foto Do corpo inteiro e posto Deve ter feito isso desde o início Só que eu tenho uma foto Que eu tirei Alguns dias antes De... Alguns dias não velho Na verdade foram alguns meses Eu tirei no Natal É... Bastante... Quatro meses antes Eu tirei no Natal E eu vou postar Pra vocês já verem Como eu já tava bem gordo Então daí pra lá Eu não emagreci nada Só engordei Então dá pra tirar uma média Então depois eu volto Vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Não dá pra mostrar esses pratos Não, não Não dá pra ver, não Não dá pra ver, não Não dá pra ver, não Bom dia, mãe Oi Vou almoçar agora O relógio ele tá... Tá sem bateria Aqui Cenoura Bife de fígado Chuchu Arroz Tomate E caldo de bife de fígado Então é isso aí Depois eu volto Almoçar Mais tarde tem que trabalhar Tomar um pouquinho de coca zero Aqui ó Muita tempo que eu não tomo Vou colocar um pouquinho de pimenta também Que é muito tempo que eu não coloco Subindo agora Não vou precisar manobrar hoje Porque já tá manobrado Já deixei ele aqui na calçada Desde ontem Dormindo Meu pai brigou com a gente Que a gente tava deixando o carro Inteiramente em cima da calçada Não tinha espaço pro pessoal passar E realmente isso é errado, cara Já é errado o que a gente faz, né? Todo mundo aqui na minha cidade para Inclusive eu com o carro em cima da calçada Pelo menos deixar um espaço, né? Para as pessoas poderem passar Então é isso aí Depois eu volto Cheguei agora aqui Começar a trabalhar Fechado Vamos trampar Depois eu volto, valeu Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês que eu vou jantar Frango de fiados Sem gordura Sem nada Tomate Palmito E milho Só Depois eu volto Depois eu volto, valeu Acabou aqui agora O deserto, velho Nada, nada, nada Como sempre Frio danado É uma e meia da manhã Comi aquilo que eu mostrei pra vocês Se eu for comer alguma coisa em casa eu mostro Depois eu volto, valeu Cheguei agora em casa Meu pai tá aqui na sala aí Tá acordado, é? Ei, Quinzinho Quinzinho Recepção boa Acordei agora O céu tá limpinho aqui na minha cidade Vou ver se dá pra vocês verem daí Olha lá Tá bem frio aqui O céu tá bem limpo São cinco pras duas agora Vou almoçar do que a pouco Tô vendo que tá ali sendo pipoca Transformers Vou almoçar agora Vou mostrar pra vocês que eu vou almoçar Vinagrete Pouquinho de arroz Vagem Frango grelhado Repolho Cozido na água só Água e sal E a Kiko com a camisa do Brasil, né Kiko? Ai ai Quem que tava aqui esperando almoçar comigo Mas acabou indo embora Olha Ela tá me dando bronca Porque eu não tô dividindo a minha comida com ela Olha isso Que que você quer? Que que você quer? Viu? Ela quer comida Vou dividir aqui um pedaço de bife com ela Valeu Ai Subindo agora Último dia Domingão É Isso aí galera Semana de semana eu vou filmar quase nada também Pra vocês Lanchonete difícil Como a gente só abre a noite fica difícil filmar É É O movimento dá muito rápido Então nem dá tempo de pegar a câmera pra filmar nada Amanhã tem academia Rotina volta Esperando meu iPhone 6 Pra chegar amanhã Tomara que chegue amanhã, né? Comprei no ponto frio Vamos ver Vamos ver Depois eu volto galera Eu vou subir aqui Valeu Gente, a lata inteira Caramba Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer aqui É... Frango Atum Tirou o óleo do atum? Tinha muito pouco Muito pouco, tá Milho E cebola ralada Tomate, é Depois eu volto Valeu Tem uma coquinha zero Olha o prato dela com o coração Ela também tá de dieta Depois eu volto, valeu Fim de noite Acabou agora aqui É... Meia noite e meia agora Tá fazendo frio danado aqui Nossa, não sei nem quantas vezes eu falo que tá fazendo frio, velho Foda Aí os movimentos foi tranquilo Um movimentinho cedo, mas foi tranquilo Não deu pra filmar nada Aí tá aberto ainda, ó A gente tá fechando Tá recolhendo as mesas Não tem nada na cidade, domingo, amanhã todo mundo trabalha Então é isso, amanhã eu vou fazer caminhada Como já sempre falo Cheguei agora em casa São... Duas horas, duas e quinze da manhã Isso aqui é um lanche que eu trouxe pro meu irmão Não é pra mim não, tá galera? Acho que vocês achem que... Que é pra mim Dificuldades, um gordo, tem que sair do carro Motorão de gordo Tá dentro do deserto aqui Marcelo vai tirar o lixo de novo, olha lá Olha ele ali Esse cachorro é mó fujão, cara Aqui, vai aparecer na câmera Olha... A gente tem que ir a fugir Ele adora fugir É complicado Deixar, cara Ele foge Cês viram aquele dia no vídeo, né? Só que ele não tem horário pra fugir não Ele foge em qualquer horário De madrugada, é a hora que for Ai... Eu comi aquela hora na alchonete Olha aqui pra mim, pra favor Olha que eu não me cheguei Fugiu Olha lá Tá vendo? Filha da mãe Agora já era, hein? Vai conseguir pegar ele não Olha lá, olha lá Olha como corre Ferrou, agora a gente vai ter que ficar acordado Volta! Olha o outro aqui, ó Esse aqui é bravo, cara Esse aqui é bravo Tu não é bravo com a gente aí? É uma criança Vambora Esse é bravo, deixa eu entrar aqui Vem Tobias, aí Olha como é que corre Vou pegar você Cachorro danado Vem Tobias Daqui a pouco ele começa a bater no portão aqui, cara Olha o incrível Ele mete a pata no portão Não sei que ele quer entrar A gente vem aqui e abre Eu vou ter que ficar acordado esperando ele entrar Ainda bem que não tem muito trânsito de carro Que isso? Lixo? Lixo? Caramba, como é que ela... Tá vazando Ih, vai abrir o ponto Caramba, quer ajuda? Tá, já volto Bom dia Bom dia Tchau 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 Dois filés de frango grelhado, um pouquinho de caldinho de feijão aqui do lado, mais nada. Então é isso aí, eu vou comer, depois eu volto. A televisão tá fora do ar aqui, deu um problema. Seixou um pouco de Netflix ali. Depois eu volto, valeu. Esse aqui é o Bibias, esse aqui é o Bibias. Hum, tá tímido? Esse aqui é o Bibias, é o Fujão. Gosta de fugir, arrumou confusão com os cachorros essa noite. Não sei, se meu pai quiser sair, a gente sai. Ele tá indeciso. Eu vou reclamando, mais um dia sem fazer nada, velho, nossa senhora. Eu tô só na dieta de alimentação, nem na academia eu tô indo. Ai, é muito desanimado. É, só de pensar, tipo assim, você pensa que vai pra academia, pra ficar cansado, você já desiste. É, eu já tô desanimado. Então eu não fui na academia, já são sete e pouca, sete e meia eu acho. Acabei de comer dois biscoitos creme crack. Certas coisas, cara, que você não sentia prazer, às vezes, de comer, você não ligava, né? Eu, por exemplo, não ligava pra comer biscoito creme crack. Aqueles águas e sal, né? E pra mim era, tinha outras opções, né? Comia fandangos, não marca, né? Fandangos, biscoito recheado. Aí você, o biscoito creme crack pra mim era ruim. Hoje você come, cara, é a coisa mais gostosa que você come no mundo. Você torna a coisa mais deliciosa do mundo. E é uma coisa que você não, que eu não tava acostumado a comer, né? Esse filme do Capitão Filipe já é sobre o quê? É bom. Capitão Filipe, o meu pai tá perguntando. O filme. Ah, é a história de um capitão de embarcação. É com o Tom Hanks, é um filmaço, você vai gostar. O meu pai tá perguntando sobre o filme do Capitão Filipe. Quem não viu, assiste, é um filmaço. Eu gosto muito dos filmes com o Tom Hanks. Assisti vários filmes bons já com ele. Terminal. Vários. Eu não sei se eu gravo um vídeo pro Spartak Gamer canal, porque, cara, já faz um tempão que eu não gravo. Só que eu não tô sem jogo novo nenhum pra gravar aqui. Eu queria gravar um jogo de gameplay, mas eu tô sem jogo novo. Como não tenho comprado jogo nenhum. Passei o dia inteiro esperando o meu celular. Meu celular não chegou. Hoje é o último dia desse vídeo. Pra encerrar, o vídeo foi fraquíssimo. Desculpa, galera. Mas só vai passar a melhorar depois que eu conseguir perder bastante peso. Aí vai melhorar, porque eu vou sair. Vou ter mais atividade. Hoje a gente ia jogar o Word novo. Eu e uns amigos. A gente ia fazer até um churrasco. Nem comer nada o dia inteiro. Mas, como eu falei, um dos meus amigos não pôde ir. Então, surgiu um problema e acabou não dando pra ele. Eu queria gravar um vídeo pro Spartak Gamer. Vou ver se eu gravo alguma coisa aqui. Eu ia comprar The Witcher 3, pro Playstation 3. Mas, acabei que eu nem comprei ainda. Vou ver se eu vejo e compro agora até. Eu tô sem saco pra jogar video game também. Esses dias... Não é de hoje. Esses dias frios... Eu sempre... Eu sempre ficava. Todo ano que é época frio, eu ficava mais em casa mesmo. Hibernando. Gordo hiberna. Então, é isso aí, galera. Depois eu volto. Se eu for jogar alguma coisa aqui... Tive uma ideia. Acho que eu vou jogar CS, cara. Quanto tempo que eu não jogo CS? Nossa, seu Deus. Tá muito panga no CS, velho. Ficar com o Frag 0 barra 20 aí vai ser foda. Mas, acho que eu vou jogar um pouquinho de CS. Aproveitar pra jogar um pouquinho de CS. Boa ideia. Eu vou aproveitar e ver se eu gravo alguma coisa pro canal Spartak Gamer. Se eu for jogar CS, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo. Aqui, agora. Acabou o espaço no cartão. E a bateria também, junto. Não consegui filmar o que eu jantei. Eu não jantei. Comi uns biscoitos creme crack com um pouquinho de maionese e relmas. E um copo de leite desnatado com café. Comi em torno de 3 casais de biscoito com maionese. Relmas. A relmas, eu falo a marca porque a relmas é a que tem a menor caloria. A gente tem 40 calorias por colher. Então eu fiz uma conta, mas é de uma colher. E dividi entre 3 casais de biscoito. Então eu vou arrumar aqui e vou dormir. Quem que tá aqui já posta. Pra dormir comigo. Então é isso aí. Se inscreve no canal. Curte. Divulga nas redes sociais. Compartilha. Com seus amigos. E se inscreve, né? Eu não sei se eu já falei. Então se inscreve aí. Se eu não falei, se inscreve de novo. Então é isso aí. Valeu, um abraço. Fui.